. . . . . . O cara é um saco fantástico. Estou toando em tudo. Agora tem que escurrir. Passar com. Vai ser só mal aqui. Boa, saco! . . . . . A gente vai ficar parado. Obrigado. 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 E aí já foi pro saco, o Rochelle já foi pro saco. Aitinho! Aitinho! Ele tá uma esponcada de Python Live. Ele tá falando de garganta. Cara, vai bonito crescer. É bom. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom. É bom. É bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. 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 Vamos lá, vamos lá. . 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